Boa gente, senhoras e senhores! E aí rapaziada, tranquilo no mamilo? Deixa eu ver se tá fiscando, tio. Tá da fiscoessência. Que? Sei lá, mano. Tô zoando, tá ligado? Não vai achar que eu tô falando esse negócio que eu tô querendo falar bonito, não, tio. Esse é zoeira, viu? E aí, tio? Hoje o Durão tá com um pouquinho de pressa. O que eu não? Com muita pressa. Muita pressa. Vamos ver quanto tempo a gente gasta pra chegar lá. Daqui a pouco a moto vai abrir reserva, tio. Daqui a pouco vai abrir reserva. O negócio é o seguinte. O negócio vai ser abastecer a moto só na volta. Ah, menino terrível. Que curva foi essa? Jogos sem luva, né, mano? Maior responsabilidade minha. Vamos deixar um salve pelos parceiros aí. Que tão fazendo parte aí de uma pequena união de motovloggers. Meus amigos CLG de Portugal. Tá andando de CBR. Replicado o Valentino Rossi. Muito louco a moto. Pense no ronco da moto, moleque. Mandar dar um salve aí pro meu parceiro Andrezinho 13 lá do Guarujá. Parceiraço. Tive o prazer de conhecer o Andrezinho aí no final de semana passado lá no tiozão. Foi rápido, mas, né? Felizmente aí tava correndo. Tava um dia corrido pra caramba. Não deu pra trocar uma ideia. Mas tivemos o prazer aí de conhecê-lo. Nossa. Tanto de óleo ali, tio. Não façam isso, crianças. Não façam isso, que isso é perigoso demais. Fazer esse tipo de ultrapassagem que eu fiz aí. Tipo essa. Então. Deixar um salve também pro meu amigo Motofilmadores UK de Londres. Parceiraço também, mano. Tô pensando no moleque gente boa. Ô molequinho, gente boa, viu, mano? E deixar um salve aí também. Meu amigo Lima da Z750. Todos esses manos que eu falei aí tem canal no YouTube. Então. É. Inclusive eu estou inscrito no canal dos manos também. Então é só você procurar. É só você procurar no YouTube aí o que você vai achar os manos aí. Andrezinho 13. CLG de Portugal. Tá andando de CBR. Motofilmadores UK. E o da Z. Eu acho que essa mina aí é a Carol, mano. Deixar um salve aí pra Carol também. Lá do Equipo 13, motopeças. Enfim, olha lá. A moto tá pro reserva. Tem nada não. São 4 litros de reserva. Não dá pra gente andar uma merreca ainda. Aí na volta a gente abastece. Enfim. Então aí você deve estar me perguntando assim. Mas do não. Que fita é essa aí? Dessa união de motovloggers aí. A fita é o seguinte. A parada é a seguinte. Você tá inscrito no meu canal? Você curte uma ideia? Aí quando a gente encontra um outro canal que tem uma ideia legal também. O que a gente faz? A gente para criou a amizade com o mano. A ideia do cara é legal. Então a gente pensa o seguinte. De repente eu tenho graças a Deus hoje tô com 5 mil inscritos no canal. Aí de repente eu tenho um outro camarada que também tem 5 mil inscritos no canal. Ou não. Ou de repente o canal dele é pequeno. Ou é maior. Sei lá. Não importa. Mas de repente então aqueles 5 mil que estão inscritos no meu canal não são os mesmos 5 mil que estão inscritos no canal do mano. Entendeu? Então a ideia é mais pessoas conhecerem canais diferentes. Conhecer os canais uns dos outros. Entendeu? Porque de repente você gosta da ideia que eu tô mandando no vídeo. Tá bom? Durante uma ideia legal, cara. Aí você não conhece por exemplo o CLG o Moto Fumadores o sei lá o Valdivino lá o Lima né no caso o Andrezinho de repente você não conhece esses caras e daí eu apresento esses caras pra você grauzinho aí eu apresento esse cara pra você e de repente você fala puta mano que que o maluco tem ideia firmeza faz uns vídeos num lugar da hora então pra vocês ver o Andrezinho faz vídeos no Guarujá o CLG faz vídeos em Portugal o Moto Fumadores o K faz vídeos em Londres e o Lima faz vídeos no centro de São Paulo então você tá vendo cada um num lugar diferente aí de repente você conhece os caras e aí a gente faz aquela vamos dizer aquele merchan um do outro pra que os canais cresçam igualmente cresçam juntos entendeu? porque o cara tem uma ideia legal e eu acredito que vocês vão gostar mas enfim então é isso aí chegando por aqui vou me despedindo de vocês aí fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fui